Música Que louco meus amigos, meu irmão é o Espereza e hoje maninhos estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E hoje eu estou aqui com meu amigo Manconos, fala aí Conos E aí pessoal, e aí lobinho, tudo bom? Tudo bom, e você, tá tudo de boa? Eu tô muito de boa Mas maninhos, lembrando pra vocês que é vídeo novo todo dia um canal às 9h30 e às 18h30 E é o seguinte, se vocês aí tá curioso pra saber o que que tem dentro dessa casa Deixa muito, muito like, belezinha E Conos, eu também tô curioso pra saber o que que tem lá dentro, será o que que tem, hein? Ih mano, eu também não sei, mas eu quero descobrir Não, então bora que bora Vou pegar madeira aqui então, né? Porque o Conos falou pra eu me pegar bastante madeira Então deixa eu pegar madeira aqui Uai Ah, tá bugado, eu não consegui Aí, eu consegui pegar E cadê ele? Ele falou que ia me encontrar aqui, só que eu não sei onde tá ele Aliás Ah, você tá aqui, Conos Conos E aí, nobinho, beleza? Tudo bom, e... calma aí Por que você tá pegando madeira também? Não era eu que tinha que fazer isso? Não, mas você e eu também tenho, porque eu tenho certeza que você não pegou quase nada Ah, você tá falando que eu não ia pegar madeira? Ah, eu tenho certeza que você deve ter enrolado e não pegou nada Eu consegui... oitenta Ah, duvido que você conseguiu oitenta Aqui ó É dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta Isso é oito, não é oitenta não, seu maluco? Não, mas essa madeira aí é aquela madeira tipo, muito forte, que vale como dez Ah, você acha que vai me enganar, eu vou fingir que eu... tá bom? É, realmente, eu não consegui pegar muita madeira, porque, falar a verdade, deu fome, viu, mas... É... o que é essa casa aí? Essa casa tava aqui? Ah, mano, você... você não lembra daquele velho que morava aqui no mundo da gente, não? Velho? É, calma aí É, tinha uns velhos que moravam aqui, não lembra, não? Velho, velho, velho É o Zezinho? É, mano, o Zezinho Aí, ele veio aqui, ele tava aqui agora há pouco Aí, ele falou, mano, que é... que ele fez essa casa pra gente É... ele fez a casa pra gente assim, do nada? É, ele falou que a gente tinha que morar lá e um dia a gente ia descobrir um mistério na casa Um mistério? Então, eu gosto, eu gosto de descobrir mistério, mas tem que ser um mistério legal, né? Porque se for mistério... É, mas ele era meio assustador, então eu tô com medo de entrar lá Mas, calma aí, você conheceu o Zezinho ou o irmão do Zezinho? Porque o Zezinho era gente boa Não, eu conheci... eita, mas eles eram irmãos gêmeos, agora eu não sei, mano Ah, então foi o Zezão Será que eu achei que era o Zezinho, mas na verdade... Não, não foi, tá, não foi, tá O Zezão, ele realmente é do mal, eu não gosto dele Mas e se for o Zezinho, não for o Zezão? É... é, agora tá na dúvida, né? Mas eu quero entrar, eu quero entrar Então bora, vem comigo, Kondos Então a casa é pra mim e pra você, né? Minha e sua É, isso aí, mas pode entrar primeiro, fica tranquilo É, então tá, né? Aliás, calma aí, a porta tá aberta Mas deixa eu ver, a campainha tá funcionando, tá bom? Entrei e... É, a casa é bem pequena Nossa, não tem nenhum móvel, a televisão tá até no chão É E a televisão ainda funciona, que é isso Fica que você quiserem... Olha, tem até um... Deve fazer um churrasco na laje aqui, mano Nossa, churrasco na laje vai ser muito da hora, viu? Eu vou comer bastante carne, comer bastante carne E vai ser da hora Eu também quero fazer bastante churrasco, mas você vai ter que comprar carne Porque eu não tenho dinheiro, não Mas você só vai comer pão com alho Você não vai poder comer carne, não Por quê? Porque você tá dodoi com dente aí Não pode? Ah, verdade Mas eu fico mastigando a carne com a gengiva Ou se não, eu pego a carne e bato no... É... Eu esqueci o nome daquilo Bate no liquidificador? Aham, aí você bebe Ah, deve ser o mesmo gosto, né, mano? O quê? Não, isso daí deve ser nojento demais Não faz isso, não O que que tem aí? Será que que é, Lobinho? Ah, é o banheiro, eu tô afim de usar o vaso Dá licença É, Lobinho, você tem que avisar que você vai usar Dá licença Deixa eu fechar aqui, ó Que fedor, pelo amor de Deus A pessoa nem avisa que vai soltar um barroço Pelo amor de Deus É, calma aí, a vontade passou, Contos A vontade passou Passou? Passou Deixa eu ver Nossa, a vontade passou, eu sei por quê Você soltou um monte de pum lá dentro, mano Eu quero tá fedendo É, é que tava doendo minha barriga Eu achei que eu precisava usar o vaso, mas... Nossa senhora, eu vou ter que respirar uma altura aqui agora Porque eu tô infectado Ah, nem... Não... Pode parar, pode parar É todo mundo que peida, aliás A maioria dos peitos é fedendo Não, o meu não é, não O meu não é, não Você é cheiroso? É, agora você vai ter que dormir aqui em cima a partir de agora Porque pelo menos aqui vai embora o cheiro Você vai ficar só aqui em cima Mas essa casa é pequena Será que... Acho melhor? Não sei não, viu É pequeno demais Só tem um banheiro aqui E a televisão... É... Você vai dormir no banheiro, então Eu vou dormir aqui Não, eu vou usar o banheiro aqui Pera aí Ah, não Tá Calma aí Ih, acho que entupiu o vaso, mano Quem que é isso? Que fedor Nossa Ô, Lopinho Eu tentei da descarga e meio que não desceu não Eu não vou ter que chamar o bombeiro pra arrumar aí A encanação, mano É, mas... Você dá sorte porque meu nariz tá entupido esse dia que eu tô ficando dipado E eu não tô sentindo xixia nenhum Mas certeza deve tá fedendo Não, tá fedendo muito E agora também o que a gente vai fazer pra usar o banheiro, mano? Você entupiu? E agora? Mas, ô... Ih, mano... Você sabe arrumar o banheiro? É... Eu não sei não E você? Eu também não faço a menor ideia, mano Não sou encanador Mas, Kondos Vamos parar pra pensar O Zezinho Com certeza essa casa não foi o Zezinho que fez pra nós Porque o Zezinho Mas por quê? Certeza Eu conheço o Zezinho E o Zezinho ia fazer uma mansão pra mim e pra você Se fosse embora Ele falou que tá viajando Então eu acho que é o Zezão Isso deve ser a invenção do Zezão Mas qual que é a parte de segredo aqui De mistério que ele falou que tinha Que eu não achei? Então Agora eu também não sei Deixa eu ver A campainha Tá funcionando É Tá normal, né? É, vou olhar o teto Aqui do lado não tem nada Aqui não tem nada Michael Ai, eu tive uma ideia Tive uma ideia Qual a ideia? É Ele falou que tem um segredo, né? É, ele falou que a gente ia descobrir o segredo um dia Então, segredo O que é de segredo? Tipo Eu tô ligando As coisas aqui E segredo Tem a ver com passagem sequeta, não é não? Será que tem uma casa embaixo da casa? Será que tem uma mansão? Se for uma mansão embaixo dessa casa feia Certeza que foi o Zezão que fez Eita, e será que é um tesouro? Ah, tô curioso Mas vamos procurar essa passagem sequeta Porque deve ser no chão Porque do lado aqui não tem um negócio Deixa eu olhar Tô clicando aqui em tudo Pra ver se abre alguma coisa Opa, você tá entrando na frente Sei que tá Eu tô aqui Eu fico aqui Você vai pra aí, mano Então tá Vou olhar aqui Aqui, aqui Aqui Achei uma passagem Eita Que buraco é esse Embaixo do negócio? Na pivada Eita Tudo foi doido Ali embaixo, credo Calma aí Espera Achei uma passagem Não, não vou Não vou Pode ir na frente Não, mas meu cocô Tá aí embaixo Não tá não O cano tá passando pro outro lado Ah, tá Então eu vou primeiro Se tiver um tesouro Vai ser meu Não, deixa eu ver Eu quero ir Voltei, voltei, voltei Calma aí É tesouro Vai sozinho Vai sozinho Não vou, não vou Parece que é coisa ruim ali, viu Eita Espera Vamos junto Vamos junto Vamos lá Vamos ver Vamos ver o que que é É, não tô gastando isso não, Canto Eita Mas eu tive uma ideia O que? Se for um tesouro É, deve tá debaixo Deve tá aqui Não deve? Tá, mas você tá vendo Que isso daqui é um túmulo, né, Lobinho Você vai quebrar o túmulo É Não fui eu Não fui eu Vai ter um osso aí embaixo Quem morreu aqui Não fui eu Foi você, sim Foi você Pega lá Foi você que eu vi Tá, tô nem aí também Eu vou quebrar tudo aqui E vou achar um tesouro, então Que? Não, me dá aí Eu que vou quebrar Eu que vou quebrar Então toma, vai Quem é pra aí, então Mas calma aí Se é que é um Espera, eu não tô te seguindo Aí Se é que é um tesouro Que tá aqui, Gondos Mas parece que Eu não sei, mano Não tem nada Se a gente não encontrar O esqueleto Vai, já Vamos dar um lucro, já Deixa eu vir aqui É Gondos, não tem nada Não é Que estranho Mas o que que ele Tá querendo fazer Com isso aqui, então, mano É Que passagem Isso aqui é tão esquisito, né, mano Mas calma aí Agora Eu saquei isso daqui O que? Olha só Eu vou te explicar muito rápido E assim que eu explicar pra você Vão ter que sair correndo Ah, o que que foi? É o seguinte Certeza que isso daqui Não é obra do Zezinho É do Zezão Mas o que que ele tá querendo dizer, mano? E o Zezão tá querendo dizer É o seguinte Tem dois túmulos aqui E pelo jeito Eu cavei, cavoquei E não achei nada lá embaixo Não achei nenhum tesouro Então Significa o que? Eu e você É dois Então É Eu acho que ele fez o túmulo pra nós É melhor sair correndo Então essa do seu que eu vou embora Querem bater Vou fugir daqui Calma aí Vou correr também Vou correr Não, você vai Pender aqui Nossa Calma aí Calma aí Vou sair Vou calmar e voltar Você também me prendeu lá, viu? Não foi justo Não foi justo Quando? Volta aqui Eu, Tony, aí Não, eu vou fugir Vou fugir, mano Volta aqui Tem que fugir Mas, ô Não gostei da sua ideia De ficar fechando a porta lá, viu? Não Eu, Tony, aí Eu tô desesperado Você não percebeu, não? Tô desesperado E deixei eu lá sozinho? É, eu quero me salvar, ué Ah, eu sei agora E não Você não saiu lá Não, então tá Vou sair correndo Vai ficar pra trás Vou correr Não, você volta aqui Volta aqui Tá brincando, você anda logo Vou esperar, você anda Vou sair daqui Porque eu não tô gostando disso não, viu, mano? E aí Eu nunca mais quero voltar pra cá Nem a vida Então vão logo, Carlos Vou sair daqui Tô seguindo na humildade Pois cheguei até aqui E há muitos motivos Pra não pensar em desistir Na parceria com vocês Nós vamos até o fim Cada inscrito conquistado É importante para mim